Oi gente, essa é a Anny. Esse é o Rui. E você está no apartamento 108. Hoje a gente vai falar o que a gente gastou no nosso casamento. Muita gente tem perguntado por que quer fazer algo parecido. Pra quem não viu o vídeo do casamento, dá uma olhada, a gente vai deixar aqui o link pra você assistir. Clica nesse izinho aqui. Se você não tem interesse nenhum em casar, se pra você não interessa nenhum no assunto de casamento, e clica também no izinho que tem aqui em cima, porque a gente vai deixar link pra outros vídeos aí. Tem mais que 135 vídeos no canal, então você tem várias opções aí pra se entreter. E quem tá interessado, segue com a gente aí. Então vamos lá, sem delongas. Gastos iniciais foram com cartório. A primeira coisa que a gente gastou de tudo, que a gente tá reclamando falando em vídeo, foram as segundas vias da certidão de nascimento, minha e da Anny. A gente gastou R$75,00 no total. O casamento era R$364,00, só o casamento, tipo a cerimônia, a documentação, sei lá. Daí o regime de comunhão de bens foi zero, porque é o primeiro casamento, então a gente não paga a documentação. Mas pra fazer registro, a gente paga R$64,00, se eu não me engano, ou R$60,00. E a gente não fez isso ainda. Eita, sim. Por isso a gente não gastou. A gente tá olhando meio de lado aqui, porque tá anotado no computador que tá exatamente aqui, ó. Então a gente tá olhando, quando você vai dar uma olhadinha de ladinho aqui, a gente tá olhando pra baixo pra ler. Tem lá uma parte de taxas e blá 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 blá, que a gente nem sabe o que é essas bolas gracinhas, o que é FUNAR, tem registro, não sei das quantas. R$3,00. A gente tá falando coisa por coisa, tá? Gastamos com a publicação, aquela que sai lá publicada pra o tempo de reclames, que alguém pode tentar impedir o nosso casamento, se souber alguma coisa que o cartório não sabe. R$5,00. O valor pra gente tirar o juiz de dentro do cartório e fazer o casamento num lugar fora, a gente pagou R$36,00. Aliado ao valor de condução do juiz, que é o valor de R$250,00. Ah, sabe aquela faca assim, a pontuda, assim, ó. É uma cara de gira, tinha R$250,00 pra juiz de conduzir. O cartório pra nossa casa aqui deve dar o quê? Uns 5km? Se der, não dá, acho que não dá nem isso. Enfim, mas a juiz era legal, então a gente releva. A juiz foi da hora. Era a juiz e mais uma pessoa lá, que eu não lembro o que ela era do cartório lá, mas foram essas duas mulheres. Aí o cheque calção, que na verdade não foi um gasto, é um dinheiro que a gente deu lá pra garantir a... O compromisso, né? É, o compromisso, porque senão a juíza sai de casa à toa. É, se a gente não fizesse o casamento, a gente ia perder os R$100,00 ali. Além do que a gente descage. Depois, alianças. Duas alianças, a minha diferente da do Rude, ela tem friso, a minha tem os pontinhos de brilhante aqui também e tal. São alianças simples, né? Não são alianças absurdamente... Simples, mas é que tipo, esses detalhes começam a... Vamos mostrar pra ela. ...carecer, né? Daí por dentro ela é anatômica, por fora ela é reta com friso. Antes de ver, dá foco, mas se der, tá aí. A minha cabe dentro da do Rude, eu acho. E é isso aí. Foi R$2.375,00. A coisa mais cara, eu acho, né? O casamento todo. Mas valeu a pena porque é a única coisa que vai ficar com a gente. É, o resto pessoal pro dia, né? Perguntaram o que a gente gastou com o jantar e o que foi servido no casamento. O jantar a gente fez com um cozinheiro de livro. Como que chama? Cozinheiro em casa. Cozinheiro em casa. É, é uma pessoa, no caso era o pai de uma amiga nossa. Ele tem uma empresa na qual ele vai até o seu local do evento, prepara lá e tal. E é bem legal porque é personalizado, então foi um serviço muito legal. Nós pagamos R$40,00 por pessoa e compramos pra 11 pessoas. Gastando R$440,00. O que foi servido? Qualquer o cardápio. Minho, molho mostarda, frango crocante, rondelli, molho branco, salada mista, salpicão, arroz, arroz agrega, farofa especial e batata palha. Muito bom. Muito bom. Nossa senhora. Nossa, só de lembrar. Era muito bom. A gente não almoçou ainda. A gente indica muito o tal, o Samuel Alves, personal chefe. Procura no Facebook, tá? Isso aí. Bebidas e sobremesa. Sobremesa a gente serviu fundi de frutas com chocolate, calda de chocolate lá e tal. Bebida foi cerveja, vinho, chás, suco, água, refrigerantes, essas coisinhas. A gente deixou um monte de opção lá. E com isso foi R$320,00. Sobrou muita coisa, muita cerveja. Sobrou, né? Sobrou, nossa. Comprou, tipo, muito exagerado. Passou uma semana, tá bom. Passou uma semana. O bolo nós ganhamos, foi um naked cake de frutas vermelhas. Foi um presente da irmã do Rude pra gente. Delicioso também. Nossa senhora. Sim, tava uma delícia, meu Deus. Vamos pra decoração. Algumas coisas a gente ganhou, outras coisas a gente comprou. O que a gente mais gastou foram com aquele pisca que ficou atrás da cortina ali e tal, que ficou bem bonito. Passamos com as luzes que a gente comprou do Mercado Livre. Mais algumas luzes que a gente modificou ali no salão pra dar um clima mais legal. No total de luzes, R$240,00. Mas as luzes, os pisca-pisca foram o quê? Uns 100 metros, né? Foram 100 metros de pisca-pisca, foi R$225,00 no total só os pisca. Dá pra gente decorar o condomínio inteiro com pisca-pisca. Dá pra pegar o vizinho lá do outro lado, ele fica segurando um lado e do outro e faz uma cortina, né? Tirolesa. Tirolesa de LED. Velas, aquelas velas que ficaram nas mesas e que ficaram dentro de uma decoração que é tipo... É, uma lanterna. É, lanterna. A gente vai falando e vai colocando umas imagens assim ó, pescando aqui fica mais fácil. Como isso aí foi R$45,00 essas velas, porque elas já vinham com um copinho e tal, uma frescura. A gente fez a decoração dentro do porta-retrato, que vocês estão vendo ali também. E aí a gente colocou os espaços vazios que ficaram com pedrinhas brancas de decoração, tipo de jardinário. E assim, pagamos R$7,00 num pacote com um quilo de pedra e que a gente não chegou a usar... 100 gramas. É, 100 gramas. Então tá um pacote inteiro de pedra branca aí e quem precisar, tamo aí. Tamo aí. O porta-retrato que a gente falou, que foi a base do arranjo. Pagamos R$40,00, que era R$10,00 pra não, a gente comprou quatro. Isso. A gente colocou dois em cada conjunto de mesas. Flores. Era rosa, lisiantos, bufitinho e mais uma verdinha que eu não lembro o nome. R$70,00 pra decorar, fazer quatro arranjos, uma pra cada mesa, mais dois arranjos pra mesa que ia ficar a juíza. Foi barato. Tá bem barato nas flores. Potinhos. A gente comprou dois. A gente tinha um monte de pote em casa, pote de vidro que a gente tava juntando fazia tempo já. E acaba ficando, né, pote em casa. Então faltava só dois no tamanho certo que a gente precisava, que era... A gente comprou pote de cebola, conserva e cebola. Daí a gente tirou a cebola, pegou o pote. Todo dia. Deu R$10,00, ou com cinco. E comprou aquela cebola em conserva da Hammer, que é pequenininha assim, que é pequenininha. Que delícia que é aquilo. Sim, então a gente juntou o último ano. Então, exatamente. E os dois potes que a gente usou era pote de magnésio, né, vocês tão vendo aí nas imagens. E também tinha um vidro do próprio salão do condomínio que a gente utilizou, que é esse vidro com piso, que tá vendo na imagem aí? Ele afina em cima. A gente usou também dois no condomínio e não pagamos nada por isso. Daí pro letreiro. Então a gente gastou R$15,00 pro papel, pra tinta branca, pra pintar, foi cerca de mais R$20,00. E teve mais R$20,00 das bolinhas de pingue-pongue que a gente colocou ali pra dar o efeito. Quem não viu também, tem vídeo aqui onde eu ensinei como é que eu fiz. Pra fazer a armação das janelas com uma cortina, madeira a gente ia comprar, mas daí o Thiago, o nosso cunhado, foi lá e arrumou e não foi com nada. Então ganhamos, custou R$0,00 também. Eu sei que era bem baratinho. O tecido, né, da cortina, que ficava por cima das luzes. É o meu irmão que tem lá também, que ele trabalha com produção, então ele deu pra gente. A montagem também foi zero, porque ele e o amigo dele lá, o sócio, eles montaram pra gente toda a decoração. Vocês viram no vídeo disso, quem não viu, olha lá no dia da montagem. Bolsas e talheres. Então as taças de frisante, a mãe do Rui deu pra gente, que era pouca coisa, né? Taças de vinho nós compramos, foi R$66,00. Compramos 11 taças, R$6,00 cada uma. R$6,00 cada uma. Compramos na Havan, né? Na Havan. Os copos, a gente usou os nossos, só que a gente não tinha copos suficientes, nós compramos mais copos. Aham, e daí a gente comprou uns copos mais compridinhos assim, pra colocar no arranjo das mesas com as flores. Então deu aí R$60,00. Agora a parte que a gente talvez teria muito gasto com tudo isso que a gente vai falar agora, mas a gente também ganhou da Thaís. Pratos, suporte pra bolo, toalhas das mesas, talheres, taças de sobremesa, bombonier, que a gente colocou as frutas, a panela de fundi e os pegadores das frutas, tudo isso a gente não pagou nada. Nada, obrigado Thaís novamente, a gente não quer se agradecer. Nem taxa de limpeza das toalhas, ela não cobrou. E é tudo da empresa Quality, que a gente vai deixar também aqui o link pro site dele, se dá uma olhada. Isso. O nome com disso, que é tudo de ótima qualidade. Exato. Gastamos R$350,00 com o fotógrafo. Gastamos com o aluguel do salão aqui no condomínio, a gente paga uma taxa pra limpeza. A gente não precisa se preocupar muito com essa manutenção assim que acaba a festa, a gente tira só os lixos e tal, rejunta os lixos. Gastamos R$90,00, pra quem não sabe e não assistiu o vídeo, fizemos aqui no salão do nosso próprio condomínio R$90,00. Isso. Então, assim, nessa brincadeira toda, apesar de ser um casamento pequeno, foi um casamento muito íntimo. A gente tinha um total de 11 pessoas, só quem tava presente eram nós dois, né? Porque se não tivesse, aí complicava. Mas é nossos pais, nossos irmãos, o cunhado e nossos avós. Gastamos um total de R$4.891,00. Isso já incluindo as alianças e tal. Metade sem as alianças. Sem as alianças, a gente tinha um total de R$2.516,00. Beleza? E na soma, se você for somar e der alguma coisa, é porque R$100,00 o cartório devolveu pra gente. Gente, é isso aí. Espero que a gente tenha ajudado. Espero que vocês que querem fazer um casamento no mesmo estilo do nosso, bem íntimo, econômico, consigam aproveitar essas informações que a gente passou. Podem perguntar coisas que a gente não tenha falado no vídeo, podem perguntar nos comentários. Pode mandar como privado no Instagram também, que a gente sempre responde. E muito obrigada por todo o apoio, pelos comentários lá no vídeo do casamento, que todo mundo comentou e a gente ficou super emocionado. Acho que foi o vídeo com mais comentários, né? Foi. Nossa, gente, não temos como agradecer a vocês. Acho que fazendo esse vídeo é uma forma de agradecer. É, é legal. E, bom, vocês fazem parte de tudo isso, é muito engraçado isso, né? E obrigado por virar por acompanhando a gente, obrigado por todo o apoio, obrigado por tudo. Espero que realmente a gente tenha ajudado alguém. E valeu, galera. Obrigado, galera. Obrigado no vídeo anterior, a galera que comentou a Annika, porque é uma palavra que eu acho muito engraçada e porque é uma piração que tá dentro do vídeo. E se você não sabe do que eu tô falando, volta esse vídeo de novo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau. Isso aí. Agora vamos almoçar. Vamos.